Senhor Presidente, ontem nós trouxemos aqui uma denúncia que já é uma luta nossa antiga com relação às promoções. Uma luta nossa antiga, meu caro amigo Major Bruno, meu amigo de longas datas e sempre aqui presente na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, faço referência a esse guerreiro, esse grande militar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, grande policial militar, tem o nosso respeito aqui na Assembleia, Major Bruno. Ontem nós trouxemos as informações com relação às promoções de praças da Polícia Militar. Inclusive a relação já foi retificada, já foi alterada, já foi corrigida, porque existiam várias incoerências. Uma delas é que estavam nomeando, estavam promovendo o soldado lá de Imperatriz, que assassinou o médico na cidade de Imperatriz. Já foi feita a alteração, já foi feita a correção, mas estamos solicitando inclusive na Assembleia Legislativa, por meio de requerimento, por meio de indicação, para que a Polícia Militar possa informar a relação dos militares que não entraram para a promoção e quais os motivos. Nós estamos acompanhando atentamente a promoção de praças, mas precisamos saber, aqueles que não entraram, que não estão sendo providos, quais os motivos. E mais ainda, nós temos um projeto de lei, que tramita na Assembleia, que nas promoções de praças oficiais, nós tenhamos, além do nome, da identificação do policial, o critério bem definido, se é por antiguidade, se é por tempo de serviço, ou se é por merecimento, principalmente por merecimento, que é onde ocorrem os capotes, os golpes, as indicações, nós estamos solicitando que seja feita a justificativa. Policial militar foi promovido por merecimento, precisamos ter a identificação de quais foram os motivos que levaram à promoção desse policial. Mais uma vez, estamos usando a Tribuna da Assembleia Legislativa para defender a Polícia Militar e para defender praças e oficiais. Aqui nesta casa, aqui na Assembleia, tem um deputado que defende todos os dias, praças e oficiais da Polícia Militar e policiais civis. Um deputado atuante e um deputado que defende. Hoje a Polícia Militar tem um representante. Hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil tem um representante na Assembleia. Professor e deputado do Hélito Nucurso é verdadeiramente um representante da Polícia Militar e da Polícia Civil no Estado do Maranhão.